Vamos falar de futebol. Olha, tá chegando a hora, né gente? Jogadores, comissão técnica, torcedores, todo mundo na contagem regressiva. Tem Guarani no sabadão. Vamos ver como estão os treinamentos. Esse é um dos últimos treinos antes da estreia do Bugri contra o Cruzeiro. Quando é um jogo valendo ponto, com um time grande, a gente não pode querer fazer a mais. Tem que fazer o certo, o que a gente executou no nosso dia a dia. Com intensidade alta, com consistência, mas com equilíbrio para quando tem a bola também poder jogar e impor também o jogo. Depois de dar alegria aos torcedores com o título do módulo 2 em 2018, o Guarani parte agora em busca de uma das vagas na fase final do Campeonato Mineiro. A gente preparou durante essa pré-temporada toda aí, visando não só o campeonato, mas a gente fazer uma boa estreia, a gente sabe que é importante a gente pontuar. O Guarani recebe a Raposa no próximo sábado, às quatro e meia da tarde, com expectativa de casa cheia. É sempre importante o apoio da torcida. Nesse módulo 2, a torcida foi fundamental para a gente. Agora estamos aí na primeira divisão e espero que a torcida possa vir, possa nos apoiar bastante aqui, que vai nos ajudar muito ali dentro de campo. É um jogo difícil, mas se conseguir um ponto já está de um bom tamanho. A torcida lotando o estádio, incentivando o time, acredito que é uma motivação a mais, que é um gás a mais que a gente tem dentro de campo. Já garantiu seu ingresso? Muito tempo, comprei o passaporte. Jean Rodrigues mantém mistério sobre a escalação para a estreia. Como eu falo para os meus atletas, eles têm o dia a dia, eles têm o campo, e para me mostrar algo que me deixe dúvida. E a gente até sábado, no momento antes do jogo, a gente define a equipe. É normal, né? Todo mundo faz mistério mesmo. Ainda está mais se tratando de estreia, não é? Agora, é uma estreia de peso, né? É uma estreia que vai ser para fazer aquele teste mesmo, para saber como é que está o time do Guarani. Boa sorte ao Bugri. Estádio cheio sábado. E vamos aqui na nossa torcida sempre.